A CIDADE NO BRASIL Aê parceiro, é pra hoje aí ó Tá, muito bem, quero saber onde é que estão as cópias vai Essas são as cópias As verdadeiras São essas, chefia Tua fama não é à toa, Givaldo Eu que sou eu, fiquei na dúvida, imagina aquelas duas altadas É, é, é a minha parte, fia Não, 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 não Como é? Ó, trabalho bom Ó, agora chega, tá bem pago, hein Lambasunhas Olho vivo Mas não tá pra peixe não, hein Tchau 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 Tchau